José Genuíno, tivemos aí uma semana de uma intensidade muito forte política no Brasil, a prisão do Mauro Cid e a história do vazamento ali para a revista Veja, não se sabe se foi um vazamento, e a revelação dos mandantes, finalmente, da execução de Marielle Franco e Anderson Gomes com um componente a mais que chocou o Brasil ontem, que é a história do Rivaldo Barbosa. Eu vou passar para você fazer aí um desenho geral e para a gente chegar nas considerações sobre as investigações e sobre o que pode acontecer a partir de agora. José Genuíno. Se for confirmado o papel do Rivaldo Barbosa, ele estava lá para desviar as investigações, para atrapalhar, para desviar o foco. E o fato da Polícia Federal ter retomado o caso e estar comprovando, não só com as delações, porque as pessoas falam só da delação. Tem a delação, mas as delações, elas se relacionam com o que aconteceu antes, o Elcio, com o que aconteceu com os fatos, o que aconteceu com a pressão para esclarecer a morte da Marielle, e o que aconteceu com o que aconteceu com a polícia federal e o ministério público, aquela procuradora que era espionada pelo poder paralelo da ABIN, a Sibilis, né? Acho que é a Sibilis, não é isso? Sim. E outros fatos que foram, vamos dizer assim, amarrados nesse processo de investigação. Eu acho que a coisa avançou bem e é um alívio que esse crime não podia ficar sem esclarecimento. Eu acho que ele está esclarecido, mas tem desdobramento, né, Conde? Quer dizer, o que justificaria a ação do Rivaldo na Polícia Civil se não envolvia outros casos? O que justificaria o brasão com esse poder político na Assembleia, no Tribunal de Contas e no Congresso Nacional? O que justifica ter prendido dois executores, o Elcio e o Ron Lessa? E aí criou-se uma situação que não dava mais para segurar a pasta que saía do tubo, como se diz na gíria. Portanto, eu acho que tem algumas questões que precisam continuar. E o que isso revela? Revela, em primeiro lugar, o sindicato do crime estava instalado na polícia. Segundo, ele estabelecia suas garras na Assembleia, na Câmara, no Tribunal de Contas e nas eleições no poder político. Depois, você vê que tem a milícia, tem a milícia que cuida do jogo do bicho, o sindicato que julga do jogo do bicho e milícia. E você tem o tráfico de drogas, que são duas, tudo indica pelas fatos, são duas grandes correntes do crime organizado. Eu acho que o problema da segurança pública no Rio de Janeiro é grave, mais grave ainda se eles exportarem para outros estados essa expertise. Por isso que eu vou insistir, Conde, numa tese que o governo federal tem que estruturar uma política de segurança pública com um comando civil, criando uma guarda nacional, fortalecendo a relação com as polícias militares e a polícia civil e as guardas municipais, cobrando do Ministério Público com o controle da polícia, porque quem controla a polícia é o Ministério Público. E como é que fica o Ministério Público do Rio de Janeiro? Não controlou aquilo que acontecia na delegacia de homicídio? Que é pela Constituição e o Ministério Público. Eu acho que tem que haver uma reforma geral. É importante esclarecer, punir e reformar. Para mim, são fatos importantes que está surgindo uma oportunidade histórica para o governo federal, para o governo Lula. Esclarecer, punir e reformar. Está aí essa tríade agora proposta pelo Genuíno, que se soma àquela proposta pelo Lula, que é tomar café, almoçar e jantar. Essa é muito boa. Tomar café, almoçar e jantar. Repete para nós aqui como é que é. Esclarecer tudo, punir os culpados e reformar essas instituições. Esclarecer, punir e reformar. Gente, temos muitas informações aqui para trazer. Eu vou atualizando vocês com relação ao andamento das questões sobre a Marielle e também as revelações que foram saindo a conta gotas. Não estão a conta gotas assim, mas é porque o relatório da Polícia Federal é muito grande. São quase 500 páginas, 479 páginas. E aos poucos ele está sendo aí, os trechos importantes estão sendo colocados nas mídias. Olha, a Polícia Federal identificou ida de familiares de Chiquinho Brasão para os Estados Unidos em meio ao avanço da delação do Rony Lessa. Parece que depois que o Alexandre de Moraes homologou a delação, a esposa do Chiquinho já se mandou para os Estados Unidos. A Polícia Federal estava de olho e por isso que, inclusive, essa operação foi no domingo. para surpreender os investigados ali, agora presos, acusados de mandante do crime. Ô, Januíno, você disse que é a ponta do iceberg, né? É a ponta de um processo muito grande. Explica para a gente por quê. Primeiro, você tem uma degradação política do Estado do Rio de Janeiro. Três governadores que foram afastados e punidos e denunciados. As instituições do Estado, polícia, Assembleia, Câmara Municipal foram capturadas. E você tem um poder paralelo. O grande problema é o poder paralelo. No passado, o conde era a escuderia Lecoque. Da escuderia Lecoque surgiu a articulação do jogo do bicho. Que continuou. E as várias tentativas de punir o jogo do bicho, os bicheiros, fracassaram, inclusive, a grande experiência que foi a Denise Frossá e Antônio Carlos Biscaia, o que eu encontrei há 15 dias da tarde no Rio de Janeiro. Depois, você teve um desenvolvimento mais recente com os territórios, que são as milícias, a partir da relação das milícias com o poder político. Para a eleição de vereador, de deputado, para a eleição de político. Então, veja bem, é o jogo do bicho e as milícias acabam estabelecendo uma relação de promiscuidade, como tudo está indicando. E você ter o clima organizado, que é o tráfico de drogas, que é outra vertente. Veja bem, esse poder paralelo tem que ser derrotado. Talvez a maior homenagem que nós podemos prestar à Marielle, diante de tudo que foi feito por ela, e mais ainda que tem que ser feito, a grande homenagem é que o exemplo dela sirva para fazer uma reforma estrutural no aparelho de Estado do Rio de Janeiro. E é disso que se trata. O aparelho de segurança pública, a relação do aparelho de segurança pública com o aparelho militar, você viu que na nomeação do Rivaldo, havia duas informações, uma favorável e outra contrária. O delegado da Polícia Federal, Delmi, tinha um relatório que foi entregue ao interventor do Rio de Janeiro, general Braga Neto, contra a nomeação dele, segundo o relatório. E a outra posição favorável era a inteligência do comando militar do Leste, que era comandada pelo Braga Neto. E o general que comandava a segurança pública, no Rio de Janeiro, foi favorável à nomeação do Rivaldo. Portanto, veja bem, o aparato estatal do Rio de Janeiro está contaminado. É um poder paralelo, é um poder grandioso, é um poder que tem laços, influências e patas em todos os lugares. É na Assembleia, no Tribunal de Contas, é na Câmara Municipal, é nas instâncias do poder. Veja bem, três delegados-gerais de Polícia Federal foram presos. Três delegados. Delegados-gerais da Polícia Federal não é qualquer pessoa, porque ele é... Da Polícia Federal ou da Polícia Civil? Da Polícia Civil. Civil. Três delegados da Polícia Civil foram punidos com prisão. E a Polícia Civil é que faz o controle, a partir da indicação do Rivaldo, do crime de homicídio. Porque muitos crimes não são esclarecidos e outros são. Portanto, nós temos que botar a mão nessa Arapuca. Eu acho que o ministro Lewandowski tem a função e a missão de estourar esses bunkers todos e fazer uma reforma na estrutura do Estado do Rio de Janeiro. O Flávio Dino estava indo nesse caminho. Aliás, todo esse processo de investigação do caso Marielle, eu acho que nós devemos um agradecimento ao Flávio Dino, que fez aquelas considerações. Fevereiro de 2023, ele assumiu o compromisso de honra de esclarecer. Foi a partir daí, Conde, que federalizou a investigação para a Polícia Federal. E neste ano, de fevereiro de 2023, agora 2024, esses esclarecimentos foram feitos, articulados e sistematizados nesse documento de quase 500 páginas da polícia e da denúncia da Polícia Federal. É um documento fantástico, viu, gente? É uma coisa de uma consistência, de um rigor com fotos, com relatos, relatos, né? Tudo muito bem... Veja bem, as datas, as lacunas não esclarecidas, as câmeras que foram destruídas, certas coisas que a gente não imaginava como é que não foram feitas, agora está claro. Eu acho que o relatório é muito consistente. Agora, um processo como esse, nós não podemos fazer dele uma espécie de queda de braço na política. Eu acho que ele fala por si só. Primeiro, esclarecer a morte da Madiela é fundamental. Você se lembra que na eleição de 2018, depois da vitória do ineligível, Bolsonaro, houve uma comemoração. Então, Witzel, o Alexandre lá, aquele Alexandre... Aquele deputado Alexandre Silveira... Silveira, Alexandre Silveira e o Carlos Jordi. O Carlos Jordi. Fizeram a distribuição da placa com a Daniela. Você viu que há uma semana, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, o representante do PL, candidato em Belém, fez aquele ataque à deputada federal por defender a Marielle e disse e já morreu, e já morreu. Quer dizer, veja bem como esse assunto tem que ser profundamente investigado. Eu acho que as... Vamos dizer assim, as ligas, as conexões, tem que ser tudo avaliado para poder fazer uma reforma. Eu acho que essa é a grande homenagem que a gente faz à Marielle, uma mulher combativa, uma mulher decidida, uma mulher com muita representatividade, que deu a vida por essa causa. Eu acho que a grande homenagem a ela é fazer uma reforma. E essa reforma, quando tem que se espalhar para os demais estados. Imagina o que acontece nessas delegacias por aí afora. Imagina o que acontece. Tem que botar... Tem que botar luz e radar no que acontece na Bahia, no que acontece aqui em São Paulo, na Baixada Santista, o que acontece em outros lugares. Tudo tem que ser investigado. O que eu ia dizer para vocês... Mas não tem essa segurança pública com um poder paralelo que age do jeito que quiser, da maneira que quiser, na hora que quiser. É que o Tarcísio de Freitas está trazendo essa expertise aqui para o Estado de São Paulo. Não que o Estado de São Paulo não tenha já os seus esquemas montados, mas ele está trazendo muito mais. Isso é uma coisa que a gente precisa ficar. Até porque ele é uma pessoa do Rio de Janeiro e que traz um pouco esse... Pelo menos na minha visão, essa troca que ele fez na polícia militar e tudo mais. Meu querido Genuíno, deixa eu ir para o bate-papo aqui para saudar nosso público. O Jus Bassa está dizendo aqui Bom dia, Conde. Hoje acordei e perdi o time do horário aqui. Acho que é isso que ele está dizendo. Tenho 22 cães e hoje foi... Imagina, ele tem 22 cães. Então, dê ração para os seus cães e venha ver aqui o nosso 11 News. Ivo Afonso e o motivo do crime que seria a invasão de Lottes não se sustenta. Basta observar os custos do ato criminoso e o Freixo não vê a pauta de Lottes como a principal da Marielle. É, mas aí a pauta são várias questões. Não é uma pauta só. São várias questões. Tem a questão de Lottes, tem a questão do que a Marielle representava, tem a questão da pauta de defesa de novos direitos. Tinha a figura dela como assessora do Freixo na CPI das milícias. É um conjunto. O que a Marielle representava um outro Rio de Janeiro democrata e popular. Isso é que era verdade. Ela era uma mulher que tinha uma simbologia muito forte. Portanto, tem várias motivações. Não há uma motivação só. Nós temos que pesquisar várias motivações. Inclusive, o Andrei Rodrigues, o diretor da Polícia Federal, disse exatamente isso na coletiva que ele deu ontem com o Lewandowski. Quer dizer, é um crime muito complexo em que você tem essa expressão, digamos assim, do que levou à programação, ao planejamento dessa execução, que é a questão fundiária, mas outras coisas estavam no pano de fundo. Genuíno, o que estarreceu ontem o país foi essa personagem nomeada Rivaldo Barbosa, que, segundo a delação do Rony Lessa, ele praticamente foi uma espécie de juiz informal dos homicídios no Rio de Janeiro durante os últimos anos. Não só esse da Marielle e do Anderson Gomes. Ele está preso, ele está na papuda, todos foram presos, assim, com requintes de muito rigor da Polícia Federal. A gente pode acompanhar o outro. E sem espetáculo. E sem espetáculo. Sem espetáculo, sem espetáculo. Me diz o seguinte, qual que é o destino que se dá ao Rivaldo Barbosa? Quer dizer, ele precisa ser ouvido e, eventualmente, até fazer uma delação também? O que você acha disso? É claro. Primeiro, ele deve ser ouvido. Segundo, deve ser protegido. Tem que se garantir o devido processo legal, direito de defesa, o contraditório. E tem que ser uma investigação muito consistente, porque ele é a peça-chave. Ele é a peça-chave porque ele é o braço do Estado. Quer dizer, ele estava numa área central e estratégica, que era a Polícia Civil. Ele vinha da delegacia do crime, ele vinha dessa delegacia que investigava os homicídios, a delegacia de homicídios. Ele vai para a Polícia Federal. Aí, dentro da Polícia Federal, teve uma disputa entre o delegado Delmi da Polícia Federal Civil e a inteligência do Comando Leste, que tem que ser devidamente esclarecida. Isso aí. E eu acho que, na medida em que ele é da Polícia Civil, certamente ele tem muito o que falar sobre os fatos, as investigações, os crimes que ele investigou e que não investigou. portanto, eu acho que ele representa um verdadeiro bunker para se esclarecer o que aconteceu na delegacia de homicídio e principalmente da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Pois ele é um arquivo vivo, não é? Arquivo vivo que tem que ser muito bem preservado, uma investigação muito rigorosa, muito técnica, muito segura. eu acho que nós não podemos ficar torcendo por um determinado resultado da investigação. A investigação ela fala por si só desde que ela siga os trâmites, a rotina e o processo consistente de produção de provas. Eu acho que o Brasil tem que se acostumar a fazer isso, ser entorcida do bem contra o mal, do mal contra o bem. Aliás, o governo Lula optou por não politizar essa ação da Polícia Federal justamente para, acho que, entrar num circuito de uma normalidade. Claro. Analisar esse caso, Conde, com sobriedade. Sobriedade. É sobriedade na investigação, sobriedade nas conclusões, sobriedade nas, vamos dizer assim, nas interpretações de o que está acontecendo. Porque, é claro, o país está chocado, o país está aliviado, o país quer opinar, mas nós devemos nos educar a ter, vamos dizer, confiança no que o Alexandre Moraes está fazendo, no que a Polícia Federal está fazendo e acompanhar esses fatos e, principalmente, as conclusões políticas. E, para mim, já está claro a assepsia que tem que ser feita nas instituições do Estado do Rio de Janeiro. Deixa eu aproveitar e atualizar mais uma informação importante aqui para vocês todos, que é o seguinte, o STF já, constituiu maioria para manter, reiterar as prisões dos suspeitos de mandar matar Marielle Franco, o Alexandre Moraes tomou a decisão monocrática e, agora, o pleno do STF já constituiu maioria nesse dia de hoje, que é o dia previsto para essa composição. Genuíno, vamos falar um pouco do Mauro Cid? Pois é. Porque nós tivemos a matéria da revista Veja, em que o Mauro Cid desabafa, ele disse que foi um desabafo e tudo mais, até culminar na prisão dele, novamente, na provável hipótese de que o acordo de colaboração dele vai ser anulado, mas que também não tem muito mais impacto no inquérito contra Bolsonaro. Como é que você viu essa movimentação toda aí? olha, eu acho que o Mauro Cid ele não esclareceu um detalhe. Ele fez esse vídeo com quem e quem levou o vídeo para divulgar. Esse detalhe ele não esclareceu. E esse detalhe é fundamental porque ele está atuando, ele está prejudicando a investigação, isso pode ser interpretado como obstrução de justiça. Primeira coisa. Segunda coisa, mesmo que a delação dele não tenha validade, os fatos relacionados com as mensagens, com os vídeos, com as reuniões, com os depoimentos do Brigadeiro Batista e do General Freire Gomes são suficientes para que o Supremo Tribunal Federal tome uma decisão de... Aí vale aquelas três coisas de esclarecer, punir e reformar. E eu acrescentaria uma sem anistia, um quarto elemento, quer dizer, esclarecer, punir, sem anistia e reformar as instituições. Eu acho que ele deu um tiro no pé. Eu acho que vai haver, Conde, uma espécie de guerra de um contra todos, todos contra um, cada um querendo salvar a sua pele. Veja bem, o que o Braga Neto falou do Richard? Ah, eu indiquei porque o Richard mandou. Quer dizer, cada um querendo se livrar. Eu estou voltando ao caso da Marielle, no caso da nomeação do Rivaldo. Do Rivaldo. Agora, eu acho que essa atitude do Mauro Cid foi um tiro no pé. No meu modo de entender, foi uma tentativa de disputar a delação. É uma tentativa de enfraquecê-la, é uma tentativa de querer politizar e querer desgastar o papel do Alexandre de Moraes e da própria Polícia Federal. Mas, no meu modo de entender, a investigação está muito bem calcada, muito bem fundamentada. Mesmo diante da anulação da delação, não sei o que vai acontecer, o Supremo tem fatos consistentes, concretos, fortes, para denunciar, condenar e prender os autores, os elaboradores, os articuladores, os financiadores do golpe, da tentativa do golpe do 8 de janeiro. Está aí, Genuíno, aqui no 11 News. Eu tenho que te perguntar, Genuíno, sobre o ato da esquerda, enfim, dos setores progressistas. No sábado, você participou, você esteve no Lago São Francisco e há ainda uma ambiguidade na própria interpretação, na simbologia dessa manifestação, se for uma resposta ao 25 de fevereiro do Bolsonaro. Explica para a gente, como é que você contextualiza essa movimentação da esquerda nesse momento? Primeiro que não foi resposta ao ato do Bolsonaro no dia 25 de fevereiro. O ato que nós realizamos no Brasil inteiro, e eu participei do Lago São Francisco, é um ato para defender a democracia contra o golpe, punir os golpistas e se anistia. Portanto, o ato tinha a sua própria razão de ser, independente do dia 25 de janeiro. Segundo, eu acho que esse ato está dentro de uma agenda de mobilização. Essa agenda de mobilização teve o 8 de março, Internacional da Mulher, teve o 23, vai ter no dia 31, dia 1, manifestações, lembrando os 60 anos do golpe, inclusive, no dia 31, no Iberapuera, vai ter a Marcha do Silêncio sobre os desaparecidos políticos, e vai ter, Conde, as manifestações em torno da luta por reformas sociais, particularmente a questão da reforma agrária, do chamado Abril Vermelho. Portanto, há uma agenda de mobilização. Essa agenda de mobilização vai culminar no 1º de maio. Nós vamos ter o 1º de maio, espero que seja mais representativo do que o anterior. Esse ato não é de resposta, ele é de afirmação de bandeiras da esquerda, de mobilização da esquerda, não é no estalar de dedos que a gente vai fazer um grande ato, tem que ser uma construção com atos pequenos, com plenárias, com articulações, eu discordo radicalmente da maneira como a grande mídia quer descaracterizar, desmerecer, descredenciar o ato do sábado, do dia 23, eu acho que a esquerda não está respondendo ao inelegível. Nós estamos afirmando um ato para deixar claro nossas bandeiras, nossas reivindicações, principalmente nesse momento, que eu acho que até é uma agenda que vai até o primeiro de maio, vai estar culminando com a denúncia dos golpistas, a provável votação no Supremo e eu espero também a provável prisão sem anistia. Portanto, é um cronograma que tem sua autonomia. Essa tentativa de descaracterizar por alguns órgãos de imprensa não tem cabimento e nós não podemos ir para isso. José Genuíno, aqui no Onze News, ao vivo para vocês. Eu vou aqui fechar o som do Genuíno para ele dar conta da ligação que ele está recebendo, mas ele já dispensou. Vamos fazer aqui, Genuíno, a última pergunta que eu quero trazer para você. Na verdade, é uma informação que eu vou trazer para todos nós aqui. Forças Armadas estão preparadas para aceitar prisão de ex-militares envolvidos em tentativa de golpe. A matéria aqui da Mônica Bergamo, muito que está chamando muita atenção hoje aí da cena do noticiário, de acordo com o integrante do governo federal, há entendimento de que a prisão não apenas deve ser aceita sem maiores ruídos, como até mesmo de que são necessárias para que atos que a justiça considerar criminosos não contaminem os demais integrantes de Exército Marinha Aeronáutica com o vírus da desconfiança. Como é que você enquadra essa notícia tendo em conta que o presidente Lula foi muito criticado recentemente, continua sendo pela esquerda, por não querer chamar atenção para a questão do golpe de 1964? É positivo essa nota, essa informação. Ela mostra que as Forças Armadas não estão com essa força toda, porque se tivesse, eles iriam não aceitar ser julgados e condenados. Isto mostra também que o governo podia avançar mais, principalmente, Conte, em reformar as Forças Armadas. As Forças Armadas com o orçamento que tem, com a organização que tem, qual é o papel delas, qual é a função das Forças Armadas numa política de defesa, quais são nossas vulnerabilidades, como mudar a doutrina militar que produziu tanto desastre ao longo da nossa história, principalmente a história mais recente, e como avaliar o 8 de janeiro em tentona golpista, o golpe de 2016 contra a Dilma e o golpe de 64 que está fazendo 60 anos. Eu acho que, quando a gente lembra, não é para remoer nem para revanchismo, a gente lembra para, vamos dizer assim, homenagear os que resistiram, para lembrar os que resistiram, para lembrar os estragos, para tirar lições do presente para o futuro, porque o passado, para não passar, ele tem que ser discutido e bem avaliado. Portanto, eu que tenho uma visão diferente da do governo, defendo que se lembre, que se comente, que se discuta. Aliás, tem muita coisa que vai acontecer ao longo da lembrança dos 60 anos do golpe. Portanto, eu acho que essa nota é positiva. Pela primeira vez, altos oficiais serão punidos, isso é bom. Isso não aconteceu na época da transição da ditadura para a democracia, mas eu acho que a oportunidade histórica nos coloca diante de desafios maiores, que é reformar as instituições da relação das forças armadas com o poder político, com a sociedade, com a defesa do país, sair desse negócio de inimigo interno, de lei e ordem, de buscar revolução, guerra cultural, essa questão contra o politicamente correto, marxismo cultural e outros embrólios que eles criaram para justificar o golpe de 2016. Subserviência aos Estados Unidos está incluído nisso também, né? Claro, é fundamental uma política de defesa que as forças armadas exerçam a soberania, primeiro regionalmente, segundo, a exceção do Brasil no mundo, sem a tutela norte-americana. E é importante colocar isso porque a instrução das forças armadas ainda se baseia muito na doutrina americana, nas escolas americanas, o continente latino-americano é cercado de bases da OTAN e o mundo caminha para uma situação de, vamos dizer assim, uma espécie de guerra regional quente. Olha os acontecimentos da Rússia, olha os acontecimentos na Ucrânia, olha os acontecimentos na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Portanto, nesse mundo quente, nesse mundo em crise, é fundamental a gente vincular uma política de defesa contra as vulnerabilidades diante de aventuras externas contra o Brasil com uma diplomacia soberana, uma diplomacia que possa destacar o papel do Brasil no cenário internacional. Cá estou eu, humildemente, entre dois gigantes da defesa dos direitos humanos, da democracia brasileira, Adriano Diogo, José Genuíno, dois companheiros. Adriano Diogo, seja muito bem-vindo aqui, você vai ficar com a gente agora na sequência do Genuíno, vou liberar o Genuíno, passo para você fazer uma saudação e para fazer uma saudação inclusive ao nosso querido Genuíno que vai estar nos deixando nesse momento. Tudo bom com você, Diogo? Bom dia, Conde. O Genuíno vai para o Pará, o Pará, convidado que foi, não sei se mudou, o convite pelo governo do Estado para falar da ditadura, do golpe, ele como um guerrilheiro do Araguaia, que foi preso lá na guerrilha, foi torturado, foi massacrado junto com seus companheiros que estão desaparecidos até hoje. O Genuíno está voltando ao Pará agora na semana do gol. Adriano Diogo sabe tudo. Você vai quando para lá, Genuíno? Olha, é um seminário sobre direitos humanos e democracia que vai se realizar na semana que começa, dia 1º de abril, que é segunda-feira, 1º de abril. Genuíno, muito obrigado. Eu agradeço a você, Conde, agradeço ao Adriano, um grande abraço para os que acompanham esse nosso diálogo. Muito obrigado, valeu. Eu agradeço a você, 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 eu agradeço a você,